Olá, meu nome é Aldemir, do Grupo de Dança. Mais uma aula que a gente vai fazer sobre postura e condução na dança de salão. A gente falou de postura na primeira aula, falou de condução na segunda, não entrou tanto em detalhe, eu dei para vocês três exemplos na aula passada sobre condução. Esses três exemplos, eu lembro que eu falei do ônibus, falei de como manter uma criança, um pedido de par, desperdi a cerveja no par e uma criança tentando puxar ou não o pai ou a mãe na hora de passear pelo shopping ou passear pelo zoológico, seja o que for. Eu falei que a condução nada mais é do que um pequeno avanço na postura, simplesmente. E por que que eu gosto muito dessa ideia e eu vou mais para essa ideia do que a ideia de que a gente vai passar um comando, tudo vai passar, é passar uma mensagem, é importante isso, é passar uma mensagem, mas eu prefiro que isso venha de uma linha postural do que venha de uma linha teoricamente que as pessoas vão colocar de pensamento em si. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais de pensar no outro, mas eu vou deixar isso, eu falei que ia falar nessa aula, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Hoje a gente vai entrar num assunto bem técnico, então a aula é meio chata e eu não sei se eu consigo fazer isso em oito minutos, que é a ideia do tempo do vídeo, que normalmente eu passo. Tem uma aula muito boa que eu assisti uma vez, do presidente da Federação Brasileira de Taekwondo. É, eu sei, Taekwondo não tem nada a ver com dança, teoricamente, né? E nessa aula tem uma coisa que entra tudo que eu já falei em aulas anteriores. É, vamos relembrar, lembra aquela coisa de tomar uma decisão, fazer um movimento voluntário, fazer um movimento que você decide. Então, você tem algo para fazer, você recebe aquele estímulo e você decide fazer aquele estímulo, tá? Bons atletas, bons atletas quando eu falo os melhores atletas, um exemplo é o sign bolt, tá? Corredor, sem metros rasos. O sign bolt leva entre o tiro da largada e começar a correr, ele só faz isso da vida, do tiro da largada e começar a correr, ele leva ponto dois segundos para começar. tá? Já vou chegar onde que essa parte é importante. Então, ele leva ponto dois segundos para começar. É uma ação que ele faz que a gente chama de ação voluntária, ele decidiu correr. Tá? E aí, esse presidente da Federação de Taekwondo, ele vai colocar um exemplo muito bom que é, quanto tempo leva um chute? Quanto tempo leva um chute de começar a ser feito, começar os primeiros movimentos a serem feitos, e esse chute chegar até o adversário? Quanto tempo ele leva? Ele leva em torno de ponto quinze segundos. Se ele leva em torno de ponto quinze segundos e o adversário leva ponto dois segundos para começar a tomar uma decisão como o adversário se esquiva. E aí, a gente vai entrar numa coisa super importante que é, pra isso que serve nas artes marciais, o Kati ou Katar, tá? Que é aquela movimentação em sequência que envolve, entre outras coisas, esquivas. Pra quem já fez arte marcial vai perceber que você faz golpes e esquivas. E se você acompanha treinos, vocês vão ver vários treinos de boxes, como vai achar no YouTube e demonstrações. Qual que é a ideia principal, por exemplo, o treino do Mike Tyson, se vocês colocar agora que ele vai voltar a lutar contra o Andrew Holyfield, é ele esquivar e bater, esquivar e bater, esquivar e bater. Então ele tem uma sequência prévia de esquivas. Ele sabe onde o adversário vai bater? Não. Não há como. Não é humanamente possível ele saber onde o adversário vai bater. O que ele pode fazer é ter um movimento de esquiva entre golpes que evitam que ele leve alguns ataques. É por isso que torna o esporte tão maravilhoso, tanto boxe, quanto MMA, quanto futebol, quanto qualquer outra coisa do gênero. Por quê? Porque quando você tem um encontro de dois adversários excelentes, juntos, próximos, com sistemas diferentes, de habilidades diferentes, de aplicação diferentes, o resultado é incerto. Não é algo que vai ganhar sempre. Pode ser que vai ganhar mais vezes, mas o resultado ainda é incerto. Então isso é importante. E onde que isso entra na dança de salão? Se vocês pegarem o tempo das músicas de dança de salão, vamos pegar as médias, não vamos pegar as rápidas e nem as ventas, porque as ventas até daria para fazer isso, mas as médias, vocês vão ver que muitas delas, ponto dois segundos é pouco tempo. Ponto dois segundos. E se vocês forem o ponte? Eu formei engenharia civil, a gente fazia aula sobre trânsito e uma coisa que a gente coloca para calcular tempo de freada, a gente coloca tempo de freada para um ser humano normal, um segundo. É menos, mas é bom jogar para cima para não bater o carro, né? Então a gente joga um segundo. Um segundo, nem as músicas lentas entram nisso. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Porque a aula está confusa mesmo, parece, muito técnica. O que eu estou querendo dizer é, nem o cavalheiro, se ele estiver conduzindo, sabe o movimento que ele vai fazer em um determinado momento. Ele consegue executar uma sequência de movimentos, mas nem ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E aí eu não vou falar para os cavalheiros perceberem isso, eu vou falar para as damas. Você vai perceber isso onde, damas? Se você tiver um parceiro de longa data, um parceiro que você já vê há muito tempo, e já dança há algum tempo, por muito tempo, um mês é suficiente, uma semana de vez em quando, uma balada, pega o menino, dança com ele ao longo de 15 músicas seguidas, do mesmo ritmo. E você vai perceber que lá pela terceira, quarta música, você já sabe o que ele faz. Você já prevê, se você tiver experiência, o que ele faz. Nem ele sabe disso, mas você já está prevendo. Então isso é importante colocar em mente. Nem ele sabe direito o que ele está fazendo. Então, não é um tempo de resposta que você tem. Não é ele dar um comando e você segue esse comando. Ou, ao contrário, a menina dá o comando e o cara segue esse comando. Não é isso. Mas, sim, um efeito de movimentações já prévias, já treinadas, que conseguem executar um movimento quando eles são feitos numa ordem concatenada. Então, o cavaleiro faz um movimento que a dama já está acostumada a fazer. Ela já entra nesse movimento ajudando ele a fazer um contrapeso. o exemplo do peão no samba. Ele entra nesse contrapeso, usa essa força do corpo dela para fazer alguma outra coisa. Mas isso já foi previamente feito. Lembra daquela aula que eu falei de tipos de movimento? Tudo isso são movimentos que saem mais automáticos. Como eles são automáticos e são principalmente alguns reflexos, reflexos na questão de postura, de manter equilíbrio. Então, não há uma decisão assim. Então, esse movimento tem que ser um pouco antes. Ele tem que vir um pouco antes. E esse treino tem que vir um pouco antes e, principalmente, atentado na postura. Eu vou, agora, na próxima aula, falar um pouquinho disso, continuar um pouquinho essa aula e juntar com aquilo que eu falei de pensar no outro, pensar na outra pessoa na hora da condução. Eu estou vendo que essa aula de condução vai durar a vida inteira. Ninguém vai querer ficar escutando eu falando, mas é a vida. É assim. Essa aula de sexto é para isso mesmo. Vamos conversando depois, ok?